Olá para você que acompanha o AU Online, esse é o nosso bate-papo, nosso podcast aqui do AU, onde a gente conversa com as personalidades, pessoas aqui de Erechim, da nossa região do Alto Uruguai, sobre os mais diversos assuntos. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do AU, para celebrar os 10 anos da nossa marca, o jornalista, escritor, advogado, pesquisador, Salos Locke, um parceiro de longa data, para falar um pouco da história dele e também contar histórias para a gente aqui. Bem-vindo, Salos, obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Leandro, em teu nome, ao Júlio, a todo mundo que está nos assistindo, o Fernando que está aqui com a gente, é uma satisfação. Cara, vamos começar a falar, quando a gente fala de Salos, quem conhece você sabe o tamanho da tua história, mas nos últimos anos tem se dedicado bastante a escrever livros, né? Quantos livros já são aí escritos? Seis lançados e mais dois em confecção. O melhor livro que tu já escreveu foi esse, do Holocausto, que a gente vai falar agora? Ele foi diferente, sobre a perspectiva. É o teu preferido? Eu diria que sim, embora os outros trabalhos também tenham o valor que é um pouquinho diferente. Por que eu falo isso? O livro do Holocausto, além de ter sido o primeiro, ele retrata a vida de uma sobrevivente do Holocausto, mas de uma forma romanceada. Os demais foram livros que eu escrevi, contratado por empresas, por instituições, para contar a história dessas instituições, entre os quais Os 50 Anos da Unimed Rio Grande do Sul, que foi comemorado agora em junho de 2022, o lançamento do livro foi em novembro. Os 50 Anos da Unimed Erechim, foi comemorado em outubro de 2021. Os 50 Anos da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, comemorado também em novembro de 2022 e lançado no mesmo mês. Então, veja, é diferente. Mas tu contares a história de instituições dessa envergadura, também é algo muito legal. No entanto, o Holocausto foi uma pegada diferente. Foi um romance baseado em fatos. Os demais foram histórias vividas por instituições e, obviamente, histórias construídas por pessoas que compuseram essas instituições. Falta um pouco, então, dessa preparação dos teus livros. Quando que tu decidiu, assim, tu tem uma carreira como jornalista muito consolidada, mas eu sempre digo que o jornalista, para ele escrever um livro, tem que estar na fase máxima da vida dele como jornalista, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente está contando histórias ali que vão ficar para gerações futuras, o que você está escrevendo. Quanto chegou o momento que tu decidiu, não, eu vou escrever o meu primeiro livro? Veja, eu concordo, mas concordo em partes. A gente está sempre aprendendo, sabe, Leandro? Então, eu não sei se eu estou no máximo, no mínimo. A gente está esforçado, tu sabes. A gente já teve o prazer de trabalhar contigo. O que não falta nem para você, nem para mim, eu acredito, é vontade de trabalhar. E essa vontade vai abrindo portas, né? E aí surgiu o primeiro livro lá do Holocausto, e depois, através do trabalho de assessoria de imprensa, que eu presto para a própria Unimed, eles me convidaram para escrever. O primeiro livro nessa pegada institucional foi o livro do Hospital da Unimed Erechim. Quando do lançamento, isso já faz cinco anos, já tinha a tenda branca, então talvez o pessoal tenha identificado, ó, o cara mais ou menos, né, e já conheciam pela assessoria, o pessoal, o doutor Alcides Stunf, e lá toda a diretoria resolveu, acredito, me dar uma oportunidade. Eu agarrei ela, pesquisei, todo o trabalho de, assim, escrever qualquer tipo de livro, demanda muita pesquisa, porque é o que tu falaste. É muito sério, tu está contando a história de pessoas em instituições. Então, tu não pode inventar coisas, tu tem que buscar elementos que te subsidiem para produzir o conteúdo, para construir a tua linha narrativa, e aí tem várias técnicas de contar história, né, o storytelling que se chama. Mas tu tem que se apropriar das informações, e a partir disso, colocar no papel. Então, veja, talvez a tenda branca abriu uma porta que não tinha esse viés que hoje, que hoje não é que eu estou me especializando, mas cada vez mais tem surgido a oportunidade de contar histórias institucionais. Mas a tenda branca abriu essa porta, depois veio uma outra, eu entrei e estou caminhando por ela para tentar sempre aprender, enfim, e entregar produtos de qualidade.